Para realizar o seu cadastro, você vai acessar o nosso site oficial e lá em cima do lado direito, clicar no ícone do homenzinho, descer um pouquinho a tela, clicar no botão faça seu cadastro e preencher estes dados, como pessoa física, pessoa jurídica, outros países. Esses são os primeiros dados, como e-mail, nome, CPF, data de nascimento, e aí você pode ir para a próxima etapa, que era o para endereço. Aí você vai preencher os seus dados, com CEP, endereço, número e outros, e ir para as preferências. Na parte de preferências, você vai ter várias opções para selecionar, neste caso aqui, tem a revendedor, compra para uso próprio, e você vai localizar o qual mais se identifica. Você vai colocar a forma que prefere ser contactado e também selecionar estes campos aqui abaixo, que tem relação com o seu perfil profissional, tá bom? Então, aqui eu estou mostrando como que faz as seleções e após selecionar a opção que mais corresponde a você, você vai clicar em cadastrar. Ao cadastrar, vai aparecer novamente nosso site lá no início, só que com os valores liberados. Agora você já tem acesso aos preços.